Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal Na verdade não é uma gameplay gurizada, é mais um vídeo aqui de dica de classe, dica de anex como vocês preferem chamar E a arma da vez é essa que vocês estão vendo na minha mão, pra quem não conhece é esta LMG aqui ó EM1 gurizada, então vamos embora antes de mais nada testar ela no stand de tiro cara Bom gurizada, o Anonsite dela eu acho muito bom cara, então eu não acho necessidade de colocar algum Anonsite cara E o recoil dela, vamos testar aqui ó, vou prender o dedo O recoil dela é bem alto cara, então há necessidade de nós arrumar isso aí E outra coisa gurizada, como ela é uma LMG, ela é muito lenta cara, então a mobilidade dela é muito devagar A gente pode consertar isso também, então vamos embora aqui aos anexos cara Primeiro anexo, coronha que vai te deixar com ela uma mobilidade muito melhor enquanto você está mirado O segundo aqui você coloca empunhadura frontal que vai diminuir o seu recoil E bota um terceiro aqui também, você pode escolher entre empunhadura de sacada rápida que vai fazer sua mira ficar mais rápida Ou você pode colocar o dissipador de calor que vai fazer a sua arma esquentar por mais tempo no caso Ela vai esquentar com um tempo maior, você vai precisar atirar muito mais e depois só que ela vai esquentar Então vai de você escolher um desses dois, eu vou colocar aqui o dissipador de calor E agora vamos testar ela no stand de tiro Primeiramente vamos testar o recoil dela aqui ó Ela ficou com o recoil muito reduzido, se você apertar o botão aqui pra baixo, como ela tem o recoil pra cima Ela fica sem recoil quase que nenhum cara, então você vai conseguir matar de longe muito mais fácil E a mobilidade dela ó, tá muito mais rápida, gurizada, enquanto você está mirando aqui Vamos embora agora as vantagens, sede de vantagem 1, bota o sem alarde que é o ghost né cara, vai te deixar imune aos vants Aqui no segundo você coloca o fervoroso, que com o fervoroso você vai conseguir atirar e correr ao mesmo tempo É muito melhor isso aqui, esse fervoroso é essencial pra essa classe aqui, gurizada E aqui no terceiro você coloca tenecidade, que vai te deixar, você vai tomar o tiro e a sua mira não vai subir E aqui coloca o segundo, você coloca o supe de explosão Não tem necessidade de colocar o oportunista, como ela é uma arma que esquenta, então ela nunca fica sem bala Então coloca o supe de explosão, que quando você pular você não vai aparecer no minimapa, beleza? Série de pontuação, primeira série de pontuação aqui ó, o system hack Aqui na segunda você coloca o bombardeio, aí vai de você colocar bombardeio adicional que fica muito bom Mas se você colocar você vai precisar de 1025 pontos para pegar, sem ele você vai precisar de apenas 725 Ele sem nada é muito bom também, então vai de você escolher aí, se você é um cara que consegue matar bastante você coloca ou não, beleza? E aqui no terceiro você coloca Harebird, com esse upgrade aqui ó cara, defensor, que vai deixar a máquina jogando pra ti aqui no Harebird E vai ficar perto de ti, cara, tipo um score drone lá do Black Ops 2 Então eu vou colocar aqui, vai ficar 900 pontos E essa era a classe de hoje, gurizada Espero que tenha ajudado vocês, se gostar já sabe, deixa aquele like, favorito pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal E me deixe um comentário, deixe um desse vídeo aqui, beleza? Caso você queira alguma arma, deixe nos comentários também, que se eu não fiz o vídeo ainda, eu farei, beleza? Então eu vou me despedindo por aqui, falou, até mais e... Fui!